É como se tudo se decisasse no tempo Regras são chatas mesmo, juro eu te entendo Entendo que as coisas mudam Entendo que precisam mudar muitas vezes Nem tudo que se diz é pra sempre Nem tudo que é pra sempre é preciso dizer Mas eu preciso sentir que quando o meu mundo desmoronar Ou quando simplesmente eu não aguentar Quando o meu chão cair Ou quando eu não conseguir levantar Você está independente do agora Confesso ter ficado desacreditado Perdi meu senso de direção Nem sempre é fácil entender o outro lado Razão ou coração Aceitei que a gente é diferente E aprendi a amar independente Juro eu te entendo como eu te entendo Mas eu preciso sentir que quando o meu mundo desmoronar Quando simplesmente eu não aguentar Quando o meu chão cair Ou quando eu não conseguir levantar Você está independente do agora Você está independente do agora